E aí, ela falou muito bem dela aqui, e a minha visão, vai ficar bem, vão brigar de novo, ficar bem, a vida é isso, mano. O que a gente passou no multishow? O que que tinha? Empurrão, briga, tudo. Depois do multishow, quando tava nem aí... Ah, você não sobreviveu? Sim, vamos sair dessa parte, Deus abençoe a Ana e o Calão. E o multishow, pras duas, você não apareceu muito porque... Ela mesmo não gostava. É, mas era de você, mas a preta diz, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí, preta, como foi que você recebeu o convite que você ia participar? Então, é Calão sempre que me coloca em tudo, né? Calão sempre colocou, foi nome, tudo ele me colocou. Então, quem quiser falar de Calão, não me fale na minha frente. Vai tomar um burro, hein? Vai tomar um burro que vai voar longe. Aí sim. Porque assim, é multishow também, tinha gente de fora porque eu que tava ali não podia. Então, eu tive que entrar também sim, agarrar essa oportunidade. E o menino Leandro, que era o produtor que... Leandro, um abraço. Leandro, Leandro, Amanda, Luísa e Bruna. E Bruna, todos eles. A Bruna é brava. A Bruna, a sufista que era. É sufista ela mesmo. Bruna só se abriu com a gente no final da festa. Foi. Aí ela chegou e disse, foi preta. Gente, você, você, eu amo todos vocês. Desculpa porque eu teve esse empoderamento de ser bruta. Porque tinha que ter um bruto na equipe. Mas é verdade, porque todo mundo era tão... Mas se ela não fosse assim, ninguém sabia. Era. Ela dizia, tá, bora. Aí todo mundo... Lógico. Aí todo mundo dizia, é a Bruna, né? Aí quando era Amanda, a pessoa que a gente respeitava a Amanda, Amanda. Aí a gente vai, tipo, né? E a baixinha. Sim. Troncada, vamos. Boa. Bruna sempre nós traça. Bruna. Bruna, você era bem firme e forte ali, mas a gente gosta de você. Mas foi impressionante. Porque se não fosse assim, nem saía não. Foi uma experiência diferente, né? Mas foi muito bom demais. Passei de muitas coisas. Foi uma oportunidade incrível. Uma... É um currículo. Tem um episódio, você lembra, assim, que te marcou mais algum... Que foi vários. O que você mais fez, você acha? O que eu mais fiz... Olha, teve o do aniversário. Mais participou, né? Mais apareceu, como diz a história. Porque a gente fez todos. Eu pareci de tudo um pouquinho. Empurrando. E nos empurrou, mas apareci. Porque era assim, independente da cena ser da paquinha hoje, você tem que estar lá. Tem que estar lá. Não tem essa. É a vila, né? É a vila, então. Mas era assim, eu participei quase tudo. Um pouquinho de cada coisa eu participei. Da aval, do funk, do barco. Foi engraçado, porque não saiu todas as partes, mas foi muito top. Eu com o barco. Tem indo. Tá, vai bater. Eu vou e eu no volante ali. Você não fala? Você não fala? Você não vai? Você não vai? Naquele dia eu tinha arrancado o dente, mas eu não desisti. E a médica disse que você não pode não, eu disse não posso. Eu vou lá e linda. E vocês estão preparados para a segunda temporada? Ah, se não estamos. Nosso nome se chama Preparado. Se não tiver o nome da nossa lista, então. Eu lembro que lá em cima, né? Porque como eu fiquei lá dirigindo o volante, aí ficou eu e o Parrudo lá. Tinha a mesa, teve uma ceia, né? Foi. De Jerry e a... Quem ficou em cima? Que era o Carlinhos e a... Cristiane. E Cristiane Castro. Sobrou o flango. E Parrudo, nós detonamos aquela mesa lá em cima. Todo mundo lá embaixo conversando, nós nem esqueci. E não tendo para a mamãe acertar o nome porra. Ah, era. Dona Cissa, mãe Cicinha. Calam. Calam. Calam foi não. Não fui uma branca para gravar. Ah, meu filho. Que bucetona que... A palavra é essa. Foi muito. Mano, e não tem negócio de... E não tem negócio de Carlinhos Maia vir pedir que não vai com ninguém. Tinha não. E foi no tempo que eu mais sofri. De ataques. Porque o povo sempre falava que eu ia tomar alguma coisa dela. Mas não era. Era ela mesmo que falava. Não queria. Não tinha Carlinhos. Não tinha ninguém. Ninguém. A gente falava, não era... Eu dizia, branca, vou me atacar. Branca, por causa do que você não quer. Vão pensar que é eu que não quer. Que eu não... Eu tô querendo tomar seu lugar. Aí ela disse, mas eu não vou. Eu tô espirrando. Eu não vou espirrar. E isso. Aí depois dizia que tava com a cólica dela. Que não podia. E depois dizia... Que até o médico dizia que ela não podia... Olha, eu me inventava um monte de coisa. Mas não ia. A gente chamou a mulher pra casa. Não foi pra podcast também. O episódio... Ele ficou de cólica. É desse jeito. Ela aceita hoje. Amanhã ela pode não ir. A vida eu vou. Sim, você vai. A vida eu vou. Você vai. A vida amanhã é uma minha vez. Você vai. Tá bom. Bota a branca. É desse jeito. A vida tava doente. Deu pra mim, não. Entendi. Eu disse que foi. Não, negócio. A mamãe disse. E a branca vai mais vocês. Eu disse. Mãe, o dia dela era do que isso. Eu disse. Ela... Quando é? Eu disse. Branca, o seu dia foi ir com o Cauã. Você quer de novo? Vou ver. É, tá bom. Ah. Mas... Sim. Ela sempre foi no Multishow. Ela só gravou. Se gravou. Foi um episódio. Foi. Ela gravou da praia. Que assim mesmo. Carlinho disse que ela ia no carro dele. Por isso que ela foi. Foi e voltou no carro. E voltou no carro. Porque ela disse que não ia de ônibus. Ela é rica, né, bicha? É motiva. Aí... E o do aniversário. Que foi você e ela, lembra? Foi eu e ela. Foi esses dois episódios, se eu não me engano, que ela gravou. As melhores coisas de quando tinha festa. Nada. Porque o Multishow. Ô, Clóvis. O Multishow, ele botava... Ele não tem pena. Sim, não. A Paquinha quer um vestido pra ficar melhor na cena. Quanto é o vestido? Tem um cartão que rolava lá. Não sei de que era um cartão, né? De alguém, mas... Eu queria esse cartão. Era um chefe, não era? Era só assim. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Eu lembro que... Foi cinco mil reais. Eu lembro que veio um artista, que eu não vou citar o nome, dois. Eles são duplas. Mas alguém quer saber. Esse artista... Essas coisas de Deus. Como a sua mãe me falou, lembra pra dizer. Esse infeliz. Esse filho de Deus. Quebraram a cama do hotel. Pulando. A cama foi feita pra dormir, mano. Cheguei no hotel. Não vou citar o nome do hotel também aqui. Cheguei lá no hotel. O cara falou, disse... Brody, tô com o cartão aqui. O Multishow mandou me pagar aqui a cama. Quanto é a cama? Uma cama de solteiro e uma de casal. Só que só tem quebrada de solteiro. Aí o cara chegou pra mim e falou... Vé, essa cama de solteiro aí é mil e duzentos reais. Eu disse... Tá achando que eu sou otário, velho? Eu comi terra, doido. Uma cama dessa aí é trezentos reais, duzentos e cinquenta. Não, tá bom. Bota duzentos e cinquenta aí. Eu disse... Ah, é pra ser o cartão. Ele falou, tá bom. Eu falei, tá bom? Mano, eu vou levar a cama. Ele vai levar a como? Eu digo... Eu tô aí com a van. Peguei a van do cara. Eu fui lá buscar... A van do Hélio. A van tá aí. Ele falou... Ele disse, é. Entrei no quarto. Peguei a cama. Eu botei aqui em casa e dei a cama moringa. O povo é muito esperto. O Multishow não ligava, não, mano. Ele dizia assim... Ravili, vai lá. O Multishow foi tão de boa que chegou pro Genésio e falou... Você quer um carro novo? Ou você quer retar uno? E o que foi que ele quis? Retar uno. Eu pegava num carro novo. Lembra que estourou o motor do carro dele? Eu tinha pensado... Olha. De levar a Andréa, né? Sim. Parecia que ia explodir. Botou... Tem o quê? Dez pessoas dentro daquele carro, né? Não, mas tinha uns oito. Entraram pela janela, pularam dentro pra poder entrar. Nem a gente... E aí, pra mim, eu acho que o episódio mais especial, assim, que eu vi que eu tava dentro do personagem foi nos quadros, do Roubo dos Quadros. Nos quadros, não foi? Teve aquele episódio... O episódio de você também dançando, eu não participei. Eu participei lá pra trela ali. Tava lá só, né? Porque ele botou as cadeiras. Que veio o fio, que não foi? Foi. Veio o fio que você... Teve muita... Acho que pra mim... Era você, o Kauan. Na equipe que foi a minha equipe do Kauan. Foi eu, Kauan, a KT... A Nova. Não. Não, a Nova que foi com o Parrudo. A Nova Parrudo e Cassinha. E a Branca. Foi eles que ganharam, né? Foi, foi... Roubo, roubo. Acho que foi um roubo ali. Eu acho que já tinha tudo certo, já. Ih, gente. O Múltiplo Show foi muito bom. Espero que volte. E que eu participe. Alô, Carlos. Me bota aí. Nem se repara ficar valendo lá. A equipe que tava antes tava... Mas... Acho que tem que mudar. Eu acho que vai mudar, mas... Eles do Múltiplo... Os caras do Múltiplo falaram bem assim, ó. Eu já gravei com o Intsunune, já gravei com... Todos os artistas que vocês pensaram, não foi? Mas nunca a gente teve essa... A liberdade. E essa intimidade de entrar na sua casa, do nada, vomijar no seu banheiro. Né, Branca? Era assim mesmo. Eles falaram mesmo que eles não tiveram a liberdade que tinha na vila. Porque a gente era normal. Uma pessoa que... Não era de dizer, ah, que é aquilo, aquele outro, assim, de ver que é pessoas que é mentida, não. Então, isso foi normal. Eu entrava na cozinha, no hotel. Era isso. E aí? E você, bicha? Gravou algum episódio? Vou ver algum. Ah, você gravou comigo dançando. Ah, não deixa eu falar isso aí. Ela gravou do punk, que é o ritmo dela, né? Foi, você foi do punk. Do punk. Do barco, ela fez. Para quem se lembra do nosso episódio. Os quadros, ela acha que foi cúmplice. O episódio da gente foi... Aquela música é... É a Branca, não. E a música foi refeita com o blogueiro. Com a música do blogueiro, né? Foi com o Carlinhos. Que aquela Tati Gale fez. Não sei se foi Tati Gale, foi outro. Tô esquecido o nome. E a música se dançava de pá. E nisso, todo dia no música, a gente tinha que chegar sete mil e oito horas para gravar. Todo dia. Independente de qualquer coisa, a gente tinha que chegar. Se começasse uma da tarde, tinha que estar lá hoje. Só que o príncipe, né? O chefe, às vezes ele não chegava ali. Era. Né? Às vezes... Era uma de cauã, não era? É, da rua de cauã. Ia fazer amor, e no outro dia acordava mais tarde. Ele não lembra dele. Ele sempre não lembra dele. E aí, nesse dia, Deus abençoou com o sol de torrar o cu. Foi. Tá só. Não era pra quem? De torrar o rabo. E nesse ensaio, chegou o homem. De sete, de oito e pouco, a gente esperando, ensaiando. Ele foi chegar doze e quinze. Ele chegou, ele viu o sol, ele falou, se não gravar agora, eu vou fazer mais não. Só fazer uma vez. E nós estávamos lá o tempo todinho, e nós não falamos lá. E ele, né? Claro, é o dono, não merece. E ainda teve um que foi em suspensa, não foi? Foi um episódio, todo mundo pronto, só amanhã. Ah, foi mesmo. E amanhã o cara com a mesma roupa, não pode ser diferente. E aí, Clóvis, nessa parte, o Carlinhos descia na casa de manhã, ele descia na escada, e entrava assim por trás, e a banda, o dançarino, abria assim, e ele passava. Só que ele não estava acertando, o Carlinhos. Ele falou, vou só fazer essa vez, não vou ficar no sol, não. E o povo tudo calado, quem manda é ele. Aí eu, na minha cabeça, meu Deus, pronto, agasta essas vezes que a gente falou isso, porque vai acabar, porque o sol estava torrando. Torrava de suar, pô. E era no fim da meu dia, com fome, porque sempre a gente gravava, depois do multio que a gente comia, era assim. Mas comia bem, né? É, era, comia bem. Mas também, antes disso aí, teve briga. É, sim, foi. Antes disso aí, teve, você lembra como foi? A confusão do... Do Cauã. Do grupo. Do grupo, foi. Não, porque era assim, hein? Vamos dizer. Vamos, tem óleo aqui. Porque a mamãe sempre fez comida de fartura, mas é assim, você chegar a comer, mas já chegar a meio, uma hora da tarde, não é possível que não tenha comida em casa, mas mesmo assim. Pega e não deixar pra pessoa que é da casa comer, já é diferente. É, porque quem tá ali da casa... Tem prioridade, né, no caso. Mas daí comia e não pensava na outra pessoa, então é complicado. Eu acho que tá marcado pra uma hora que ele tem... E aí rolou o grupo, explica aí, o abate do grupo. Pô, menina, ele tá aí... Porque todo mundo que entrava na casa do Cauã, queria comer. Queria comer. Um tal do garoto, do garoto gordo. O garoto mesmo comia, chega se tabanava no sofá, aí obrigava... Você tem noção do cara comer na casa dos outros e ele dormindo no sofá dos outros, mano? Olha, mas eu brigava com o garotinho, né? É, não? É muito folgado, né? Ele dizia, você é chata. Eu digo, sou mesmo chata com gente chata. E aí chegou, aí quando foi reivindicado, aí o cara reivindicou. O cara reivindicou pra fazer um grupo, né? Ah, então o cara anteu a leite, mas... Tô tentando achar o áudio aqui, gente. Aí ele disse que a produção que tem que arrumar comida, porque não dá certo, não. E todo mundo ia lá... Porque todo mundo, realmente, quase todo mundo ia. Ele ia almoçar lá na casa. Ah, rolou muita briga por trás das câmeras. Não foi pouca, não? Pra finalizar, aí o Javier disse bem assim, vocês brinham por besteira, velho. Vamos produzir. Ah, velho. Tinha faladinha, viu? Tinha faladinha. Eu apanhei pelos outros, velho. Só porque eu disse, gente, vamos produzir, velho. Aí todo mundo... O Clóvis era briga babado, mano. Só com o Carlinhos, ele é assim. Ele falou um monte de coisa e depois soltou o grupo no Instagram. Foi? Você já acha que tá brigando no privado? Eu não penso que não. Ele soltou no Instagram igual a rapariga, velho. Ele era desse jeito mesmo. E foi... Ah, no Multishow... Mudou nossas vidas, velho. Eu acho que ali foi um... Foi um marco. Eu acho que não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Muita gente. Porque foi rede nacional, mundial. Todo mundo... Cada um tem um pedacinho ali no seu Instagram sobre isso, né? Sim, sim, sim. E tem até hoje que a gente não tira lá. Uma vida de novela. O meu vai ficar lá até... Porque, mano, foi marcante demais, mano. Quando você sabe o que é você não conhecer... Assim, muita gente de próximo, perto, assim. Mesmo conhecendo. Mas você tem que viver com aquela pessoa. Tipo, amanhã eu tenho que ir pra vila. Dá vontade de dormir só pra ir pra vila, mano. E também é um programa, né? Um programa que você sempre viu na sua infância, né? Porque eu sempre ouvi falar do Multishow. E a gente faz isso aqui tudo, né? É só nós três, né? Pronto. O Multishow, um cara pra segurar uma bateria, tem. Faltou bateria na câmera, tem um cara. Há um parafuso, já é outro cara. Há um cara que levanta um microfone, já é outro. Mano, é uma equipe de quase 30 pessoas, né? É, enorme. Gente pra caramba. Inclusive, vamos pro lado das perguntas agora.